Aham, quem sabe? Qual a capital do Brasil? A capital do Brasil? Eu sei, eu sei! Eu sei, eu sei, eu sei! Que bom que todo mundo sabe! Mas eu vou querer que a Jéssica responda! Qual é a capital do Brasil, Jéssica? Eu? Mas professora, como você me achou? Aqui, tá bom! Aqui, Jéssica, você consegue! Você consegue! Eu consigo! Essa é muito fácil! Lembrei! A capital do Brasil é... A capital do Brasil é São Paulo!